É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, como é que eles estão, tudo de boa? Bora lá galera, quem puder ir fortalecendo o like aí, inscrever no canal, não sei quem não for inscrito, beleza? Mandar um salve pro meu amigo aí, o Gilson Matiasi O Matiasi tem um canal no YouTube galera, quem puder acompanhar ele, seguir ele lá Beleza? Então bora lá pro videozão Rapaz, estamos quase 90 por hora aqui Estamos quase 90 Você tá doido, tem um radar aqui a 70 Radarzinho de 70 por hora, vai devagar Matiasi, calma, calma filho, calma Tá fazendo carinho aqui né, fazendo carinho nela aqui, tá vendo? Tá dando carinho aqui pra amansar né, amansar um pouquinho né, tá muito bravinho Vamos cair pra direita Ó, dando seta aqui ó, um cara comentou no vídeo aí, vocês não dão seta não? Tá doido, eu sou o cara que mais dá seta, até quando eu tô na roça lá que não tem ninguém, eu dou seta Aqui vira um doido lá do nada, olha lá O povo não dá seta não, olha esse carro da frente aqui, não dá seta não, tá vendo? Sempre eu dou seta, sinalizar certinho aqui, se não Eu tive a PCX galera Ela, o guidão dela é mais alto, essa postura assim Como se fosse mais confortável né cara, mas eu sentia muita dor nas costas naquela moto lá Acho que isso vai de pessoa pra pessoa né, que nem essa daqui O guidãozinho dela é baixo, é mais baixo do que a Burgla, é mais baixo do que a Lid O guidãozinho dela é bem baixo, você fica meio arcadinho nessa motinha aqui Mas essa daqui não me dá dor nas costas não Cara, às vezes eu trampo nas entregas o dia inteiro com essa motinha aqui ó Roda aí mais de cem quilômetros no dia aí E não dói as costas Né, então eu acho que isso aí varia de pessoa Mas Mas, tipo assim, se essa motinha aqui tivesse a força da PCX cara Que 150 Nossa, aí ia ser bom demais Isso aí ia ser bom demais Que aquela PCX lá, nossa, tá falando pro amigo meu Tem um amigo meu que ele vai todo dia pro São Paulo Sai daqui e vai pra São Paulo Aquilo tá em São José Ele sai lá de Jacareí e vai pra São Paulo Trabalhar nas entregas lá Falei pra ele, falei Cara, eu tive uma PCX mano Vou moto pra andar hein cara Nossa Moto corre demais A minha era muito econômica Fazia 40, 42 por litro Ela mostra no painel A minha era 2017 Ela tinha computador de bordo Ela mostrava um consumo instantâneo Marcava a média de quanto tava fazendo por litro Nossa, topzona a moto Muito top Muito, muito forte Eu pegava esses caras que tem 160 aí Eu chamava os caras por racha Nossa, os caras iam pegar eu Eu tava depois do 100 100 por hora Sumia na frente dos caras Sumia Ela, a minha limitava A 115 115 ela cortava Não ia mais Rapidinho chegava no 115 Acelerava Já pegava no 115 Muito rápido Essa aqui já tá meio que Bate 100 ali Na descida Além que eu troquei os pneus né Os caras falam que chega a 115 Cento e pouco Mas é que tá com pneu menor Aí ela roda mais E rouba aqui no marcador Que nem essa motinha aqui ó Quando eu peguei ela Ela marcava as 115 Ela batia 115 Só que ela não mostrava que cortava Né Quem sabe como que é a sensação de cortar É tipo A moto não vai mais E a moto fica indo pra frente e pra trás Ela fica cortando Né Essa aqui eu não sentia Que ela cortava Então eu pensei É Vai mais né Aí eu coloquei Pra ter pneu mais Mais grosso Pra aumentar A rodagem dela Pra ela Atingir mais Velocidade final Mas daí Ficou fraca Aí ela não tinha força Ficou pesada a moto Então aí eu acho Que esses 115 Que ela batia aí Eu acho que ela não ia Ela não tinha força Pra ir mais que isso Eu acho Essa moto Podia ter um jeito De mexer nela Deixar ela um pouquinho mais forte Aí ia ser bom Porque tem hora Que eu tô andando aqui Com ela aqui Que ela tá muito forte Mas tem hora aí Que ela Ela parece que ela não vai Ah já coloquei Rolete mais leve Já coloquei Filho esportivo Mas não Não adianta muita coisa não Agradecer a todo mundo aí Galera Que tá Tá sempre acompanhando Nossos vídeos Caramba O cara parou ali É o Uber O cara parou no meio da rua O que é que não encosta Aqui né Ó Oito horas da manhã Tudo fechado Cheiro de comida Já tá tendo Cheiro de comida O povo do restaurante Não brinca não Tamo chegando aqui Galera No meu destino Agradecer a todo mundo aí Que acompanha Beleza Se você puder Deixar o like Inscrever no canal Tamo chegando No final de mais um vídeo Não dá pra ver o cara Chegamos galera Valeu Falou Fui Tção Fui Tchau 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 Obrigado.